Ileaie, como você é bonito de se ver Ileaie, que beleza mais bonita de se ter Ileaie, como você é bonito de se ver Ileaie, que beleza mais bonita de se ter Ileaie, sua beleza se transforma em você Ileaie, que maneira mais feliz de viver Ileaie, como você é bonito de se ver Ileaie, que beleza mais bonita de se ter Ileaie, como você é bonito de se ver Ileaie, que beleza mais bonita de se ter Ileaie, sua beleza se transforma em você 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 Ileaie, Ileaie, como você é bonito de se ver Ileaie, que beleza mais bonita de se ter Ileaie, sua beleza mais bonita de se ter Ileaie, como você é bonito de se ver Ileaie, sua beleza se transforma em você Ileaie, sua beleza se transforma em você Ileaie, sua beleza se transforma em você Do mundo para o espaço levou Ele atirou a flecha com seu pato que atirou Ele atirou a flecha com seu pato que atirou Com pensamento em meu pai nada tenho que temer Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele atirou a flecha com seu pato que atirou Ele atirou a flecha com seu pato que atirou Ele atirou a flecha com seu pato que atirou Ele atirou a flecha com seu pato que atirou Com pensamento em meu pai nada tenho que temer Ele só me perde a fé, a fé no mundo é poder Ele atirou a flecha com seu pato que atirou Ele atirou a flecha com seu pato que atirou Ele atirou a flecha com seu pato que atirou Ele atirou a flecha com seu pato que atirou A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, hey Oh, hey Oh, my love Oh, my love Do my love Do my love Ooh, hey, tell me, all right Ooh, hey, tell me, tell me Do my love 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 Se inscreva no canal 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 E... 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 Se inscreva no canal 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 So get on up 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música